O que é isso aqui? Eu não posso ter direito de comprar nada não, é quando eu chegar tu invadindo desse jeito Engraçado né, que um tempo desde tu tava dizendo que isso aqui não prestava, que não fazia tipo do teu cabelo, não sei o que lá Engraçado que tu disse que não prestava né, mas vivia usando escondido das minhas coisas Agora pegou, não prestava todos os meus produtos e comprou em mim igual né Pois é né, será que acontece agora vai me dar Parece que tudo foi, foi adivinhar, eu tava mesmo precisando, meu shampoo acabou Só molhei meu cabelo Pois compra mulher Eu não, vou comprar pra questões daqui aqui, que é do mesmo que eu uso Ou já é usar no meu cabelo Não mulher, teu cabelo ainda tá molhado, não precisa lavar agora não Não, mas do jeito que tá, que não te preocupa não Mas é mesmo que eu comprou foi eu Sim, do mesmo jeito que eu compro é eu e tu usa do mesmo jeito eu dando ou não Ou então eu vou usar no meu cabelo Mas daqui eu comprei e ainda nem usei mulher, deixa eu usar primeiro pelo menos Melhor ainda que é bom que eu estranho Ah não Sarah, me dá meu shampoo Sarah, foi caro Oh Sarah, me dá meu shampoo Esse shampoo é meu Sarah Ei, 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 ei Oh Sarah Para aí, vocês estão tirando minha concentração aqui A Sarah que vou comprar o shampoo pra mim e ela pegou, me dá Oh Sarah Ei, pode parar com o shampoo, pode parar O que tá essa confusão essa daí, então? Eu comprei meu shampoo e a Sarah tá querendo usar antes de mim É claro, ela não gosta de ficar perdendo as minhas coisas escondidas Não bote aqui não, tu não tá vendo aqui que eu tô ocupada usando a mesa? Me dá meu shampoo, Sarah Eu não ia usar agora não, essa puta que tá roubando a banho Ei Sarah Vem aqui O que é? O que essa confusão é? Meu shampoo Eu vou pegar e a Sarah quer usar De quem é esse shampoo Sarah? Meu Agora é não É meu Como é que esse negócio aí? Quem comprou foi tu ou foi ela e que negócio deixe de novo? O shampoo é meu e ela quer, ela quer usar Porque ela me pega as minhas coisas escolhidas sem minha permissão Eu tô fazendo ela prova de papel, né? Dani, realmente tem sentido, viu? Já que você mexe nas coisas delas, você abre direito ela mexe nas coisas Então você não pode falar nada não E dá licença Eu faço sim Que quem comprou foi eu gostar Dá licença que eu tô concentrado jogando meu joguinho Se você quer ir pela praia Eu não estava... Tchau, tchau.